Ué, não é pra vacina? Olá, turistas! Eu sou Larissa Cristine e eu estou aqui hoje pra convidar você a conhecer comigo Balneário Camboriú. Não, pode não me enganar, mas Balneário Camboriú não tem nenhuma oficina. É uma cidade de Muniz e de Santa Catarina, que fica a 80 quilômetros de Florianópolis. Dá mais ou menos uma hora de viagem. Passei no teleférico, vai pra praia, vai com esses virantes, parque de aventuras, parque ambiental. Outro destaque aqui de Balneário Camboriú é um Cristo, nós temos um Cristo aqui na costa do Morro. Aqui dá pra ver ele, ó. Nessa direção que eu tô apontando, assim, lá pra frente, tem um Morro e tem um Cristo que tá virado pra cidade de Balneário Camboriú. Então, tem um passeio, que não é o nosso, que vai lá em cima do Cristo também. O Cristo é assim, ele é iluminado e é à noite que é um passeio bacana de ir pra lá. Você vai pra lá pra jantar lá no Cristo, sabe? Tem restaurante, mirante, estrutura lá em cima. E ele é todo iluminado e joga um facho de luz pra cidade de Balneário Camboriú. Então é um passeio noturno que não é o caso do nosso, né? Só pra vocês saberem que também tem essa atração aqui em Balneário Camboriú. Aí tem as baladas super famosas, o melhor clube de música eletrônica do mundo. Fica aqui em Balneário Camboriú, que é o Green Valley, segundo as revistas especializadas, né? O melhor atualmente número um do mundo. Muitos excelentes, ótimos restaurantes. Muitos especializados em culto do mar, tem churrascaria, tem todo tipo de comida também. E uma última curiosidade. Separado pela BR-101, nós temos aqui nesse ponto duas cidades. A nossa esquerda fica Camporiú. A nossa direita fica Balneário Camboriú. E o que separa as duas cidades é justamente a rodovia BR-101. Só. Tá? O único passeio que eu fiz em Balneário Camboriú foi o Parque Unifraias. É um parque muito legal, que fica em uma área preservada da Mata Atlântica. Então ele usa a Mata Atlântica como forma de diversão. Lá tem trilhas pra fazer caminhada. O Mata Atlântica é um parque muito lindo. O que você pode fazer aqui é uma floresta. A chuva diminuiu um pouco mais. Então eu vou falar pra vocês mirarem. Vocês vão mirarem? Muito bem, pessoal. Olha, o chocolate deu energia. Uma tirolesa. Balneário Camboriú. Cenário privilegiado. 240 metros de altura. 750 metros de percurso. Até 60 quilômetros por hora. A aventura está no ar. Zip Rider Tupac Unifraias Camboriú. Único na América Latina. Supere seus limites e se jogue nesta aventura. E um carro de montanha que eu vou mostrar pra vocês. Um é super legal. O Yuhu é o trenó de montanha mais moderno do mundo. Em um percurso de 710 metros de descida pela mata, ele leva você a um passeio emocionante a 60 quilômetros por hora, onde o piloto controla a velocidade. É uma oportunidade para admirar a natureza de um ângulo diferente e alucinante. Um passeio de bundinho que você vai ao centro. Um passeio de bundinho que você vai ao centro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Esse aqui é o mapa do Parque Uniprise. Esse é o ponto aqui que você pode pegar lá. Eu fui com o guia da CVC e ela foi com a gente durante todo o passeio. O único problema é que estava chovendo, chovendo demais, muito, muito mesmo. Eu não consegui fazer todas essas atividades. Eu não consegui fazer nem o Zip Rider, que é a tirolesa, e nem o Carlinho de Montaí. Então eu queria muito, muito participar. É tanto que eu não consegui filmar tudo. Eu queria filmar tudo para vocês, mas infelizmente eu sou pobre e a minha câmera não é a grava d'água. Dentro do Uniprise também tem uma atração chamada Fantastic Flores. Fantastic Flores. Um mini cenário de duendes de árvores que mexiam os olhos. Eu não fui porque estava chovendo. Então quando está chovendo essas coisas não funcionam. Não vá para a parte Uniprise quando está chovendo. Verifique sempre. Eu peguei esse vídeo na página do Facebook deles. Então olha aí como é o Fantastic Flores. E aí Lembrando que esse vídeo é de abrigo de 2016. Então se você não está nesta época, por favor pesquise novamente o preço. Esse aqui é o Parque Uniprise. Se você comprar um ingresso na loja virtual deles, se você estiver fazendo um aniversário, você não paga o ingresso do bondinho. Se você for, se é engraçado, dá uma olhadinha. Os bondinhos são o símbolo do Barque Uniprise. Eles interminham três estações do lado sul da Orla do Balneário, Canuiú, subindo até o Morro da Aguada e descendo até a Praia das Laranjilhas. É o único lugar do mundo a ligar duas praias com vista privilegiada da Mata Atlântica. E de todo o mar, no seu trajeto. É realmente lindo, gente. Aí aqui é o mar. Vou mostrar para vocês como é. Primeiro, o mapa está passando aí na tela. Temos a estação Barra Sul, que é onde você chega. Os ônibus ficam todos estacionados aqui. E aqui do lado você pode fazer um passeio de navio pirata. Eu vou postar um vídeo do meu passeio de navio pirata para vocês depois. Então, aqui na estação Barra Sul, você compra o ingresso do bondinho. Para você poder entrar no Parque Uniprise, você tem que pagar o bondinho. Por isso eu vou dizer logo os preços para vocês. O bondinho que dá acesso ao parque, ele custa R$ 39,00 o ingresso para adultos. Para crianças de 6 a 12 e idosos acima de 60, vai custar R$ 19,00. As atrações são todas opcionais. Aí vai depender de você o que você quer fazer. Mas as trilhas e o mirante, isso tudo, você não precisa pagar para ver. O Yuhu, ele custa R$ 45,00 para duas pessoas. R$ 45,00. Eu não fui, infelizmente. Mas eu queria muito ter. Era uma coisa que eu não teria me importado pagar. Porque parece ser muito show. Custa R$ 45,00 para duas pessoas e R$ 34,00 para uma. Então, acho que vale mais a pena você ir mais um ano. Ok? Ou então, nem que você vá sozinho. Mas tem muita gente que faz o passeio com você. É um grupo, vai de grupos. Então, você pode pedir para mais alguém que está sozinho. O Fiancesto de Fora, se ele custa R$ 15,00 por pessoa, acima de 3 anos. Uma coisa que eu achei muito legal de visitar Florianópolis, Balneário Camboriú e todas as cidades do Rio Grande do Sul. É que a gente encontra uma forte presença dos nossos irmãos. As pessoas da Argentina, da Colômbia, da Uruguai. Principalmente porque na época que eu fui na Páscoa, eles têm um fareado mais bom que o nosso. Então, vai de montes para lá no Rio Grande do Sul, porque é pertinho. E é bem legal para você exercitar o seu espanhol. E também para conhecer pessoas novas. Eu conheci uma menininha muito fofa da Colômbia. Eu acho que vou traduzir esse vídeo para espanhol só para ela poder me encontrar. Ela e a irmã dela foram muito legais. Eu gostei muito de vocês. Beijos, meninas. Beijos, meninas. Beijos, meninas. O que é isso?